Agora você vai mudar Diz que amanhã deve ser diferente Só que esse amanhã já foi ontem Antes de ontem Não que eu curte o meu amor Mas você mentir Agora você vai mudar Agora esse agora é de vez Agora você vai mudar E eu sou um chinês Agora você vai mudar Mas eu não vou ficar pra ver Agora você vai mudar Parabéns pra você Você diz que amanhã deve ser diferente Só que esse amanhã já foi ontem Antes de ontem Não que eu curte o meu amor Mas você mentir Você diz que amanhã deve ser diferente Só que esse amanhã já foi ontem Antes de ontem Não que eu curte o meu amor Mas você mentir Bem-vindo